Bom, eu não tenho do que falar, Diogo 99 e não tenha sejado muito bem vindo para mais um episódio aqui da nossa série de Spider-Man DS4. Espera aí, não tem? O que é isso? Ai meu! Ai de puta! Caraca velho! Hoje é que os comboios tentam não se entrezar! Morremos! Não, ele vai ter que fazer alguma coisa! Grande Jeff meu! Não devias teres feito isso Jeff! Tu é que devia teres morrido! Nossa que sorte! Olha MJ! Quanto mais investigas maior é o perigo que corres! Quanto mais investigo maior a possibilidade de os travarmos! Nós? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle Não comente Eu não o censuro Mas eles vão contar a história com um outro Nós já devíamos fazer essa publicidade Não tem uma Eu tenho uma mulher que fica assim Ah! Esta era a nossa vez De reportar E MJ Jogou bem O MJ Não sabei mais Que missão louca Que missão louca meu Sabemos nível Nível 10 Ok Mais um ponto de habilidades mata Quantos pontos de habilidades é que temos? Quantos pontos de habilidades já é que temos? Espera ai! Vamos só ver o que é que vai acontecer Ah! Nós vamos aqui então a móvel E o senhor vai Deitar deitar em nós Normal malta É normal Não! Aperta véi! Caraca! Vai lá! Te pegaram nossa casa! Cuidado, Peter! Tchau.